Um projeto polêmico na Câmara de Vereadores de Timóteo, no Vale do Aço, foi o destaque da última reunião ordinária da Casa. Trata do monitoramento de sessões clínicas em pacientes, idosos ou com deficiência ou portadores de necessidades especiais. Em geral, as instituições de saúde e consultórios seriam obrigados a instalar câmeras de monitoramento audiovisual com o propósito de revelar maus tratos e agressões. A matéria é de autoria do vereador Adriano Alvarenga, do Cidadania. As imagens impressionam. São cenas de agressão, tortura e maus tratos. As vítimas, na maioria das vezes, crianças, idosos e portadores de deficiência de várias partes do país. Os flagrantes são registrados por câmeras de monitoramento. Em Timóteo, no Vale do Aço, um projeto de lei quer tornar obrigatório a instalação de câmeras para registrar as sessões de terapia de clínicas que tratam pacientes com algum tipo de deficiência física ou cognitiva. O autor da proposta explica que o monitoramento das consultas vai documentar o tratamento e que, em casos de suspeita de agressão, material pode servir como prova. A justificativa do projeto de lei 4497, que trata de instalação de câmeras nas sessões clínicas de terapia para pessoas com deficiência no nosso município, é para que haja condições de fazer prova material caso haja qualquer tipo de mau atendimento por parte do profissional. E também o profissional conseguir fazer prova que ele desenvolveu um bom atendimento àquele paciente que ele atendeu. Bruna é mãe de três filhos diagnosticados com autismo. Ela conta que o filho mais novo, hoje com seis anos, faz sessões de terapia e de fonoaudiologia desde os nove meses. Para ela, as câmeras de vigilância nos consultórios trazem mais segurança. Esse projeto é muito importante. A gente está brigando por ele, a gente está lutando por ele, porque a gente entende que é a garantia da segurança das nossas crianças. Para essa psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia, o projeto fere o código de ética dos profissionais. Ela considera que a proposta inibe o paciente, mesmo que ele tenha algum grau de deficiência, seja cognitiva ou física. À medida que a pessoa entra numa sala e vê que tem uma câmera ali, filmando ela, ou mesmo que a câmera esteja desligada, já vai, a sua presença da câmera ali vai gerar uma desconfiança, vai gerar uma inibição na pessoa para ela realmente relatar as questões que a afligem. Então, o sigilo vai ficar comprometido e essa relação terapeuta-paciente, ela vai ficar também comprometida e vai, por fim, vai comprometer a efetividade do tratamento. O projeto de lei já foi aprovado em primeira votação na Câmara de Vereadores de Timóteo, mas pela polêmica em torno da proposta, o assunto foi tema de audiência pública. Na próxima semana, o projeto de lei deverá retornar ao plenário para ser novamente discutido e votado pelos parlamentares. Na última sessão, os vereadores pediram mais tempo para debater a proposta que tem divergido opiniões no município. Dizer que a audiência pública realizada na noite de ontem na Câmara de Timóteo, ela aconteceu para atender a necessidade dos parlamentares de melhorar a fundamentação dos seus votos, conhecer toda a realidade abarcada pelo projeto de lei. E também dizer que foi uma audiência pública muito proveitosa, onde a gente ouviu diversos pais, mães, profissionais, representantes de conselhos de todas as especialidades envolvidas, também sindicatos dos profissionais. E agora, cada parlamentar pode, de forma mais apropriada, fundamentar seu voto, que deverá ser feito no próximo dia 17. Agradeço a todos os seus votos, que deverá ser feito no próximo dia 17.